Eu sei meu caveira, mas eu gostaria de entender porque que a gente é tão julgado Não vale a pena se estressar Tem pastor na internet que insiste em nos demonizar A gente se vê do lado de cá Caveira, todos poderosos somos a caveira Dentro de todos há uma calunga pequena Eu represento a passagem E o entendimento de que tudo é cíclico Paroyê, meu pai Ele aprende que eu não posso ser soberbo Bem obcecado por bens materiais Se precisar, o papai tá na porteira No primeiro cemitério que você passar Na folha de bananeu, risquei meu ponto Se precisar, pede com fé que ninguém vai te derrubar Seu tranca, moro nas encruzilhadas Destratando o caminho de quem merece Sido da ganchinha, rapaz, merém Use discernimento na cabeça pra escolher o caminho certo Meus filhos não sejam egocêntricos Não vem na minha morada pra pentear o mal de ninguém A espiritualidade não erra nos seus caminhos E cada um merece aquilo que tem Axé, vocês acharam que eu não ia parecer essa vez Salve meu padrinho A malandragem não é eixo, a malandragem é a malandragem Adilíbrio da boemia, guardia da simplicidade Prazer, seu ser A vida gosta da perspicácia dos jogadores A humildade é a chave do sucesso Certo de um bando não é só trabalhar dentro de um terreiro Levanta a bandeira praticando a luz e caridade Prazer, me chama choveludo Trago a luz e o amor pra aqueles que vivem no escuro Não confundo a qualidade de vida com luxo A vaidade te corrompe E a luxúria te estraga Todos nós também somos devotos de Cristo E trabalhamos no inconsciente do ser humano Toda vez que se escutar que nós somos demônios Mentalize luz pra quem tá errando Pois errar é humano Ao invés de serem intolerantes religiosos Busque ajudar quem precisa Exu não tá na Bíblia